Na minha terra não há terra, há ruas. Mesmo as colinas são de prédios altos, com renda muito mais alta. Na minha terra não há árvores, nem flores. As flores tão escassas dos jardins mudam ao mês, e a Câmara tem máquinas especialíssimas para desenraizar as árvores. O Cântico das Aves, não há cânticos, mas só canários de terceiro andar e papagais de quinto, e a música do vento é frio nos pardieiros. Na minha terra, porém, não há pardieiros, que são todos na Pérsia ou na China ou em países inefáveis. A minha terra não é inefável. A vida na minha terra é que é inefável. Inefável é o que não pode ser dito.